é isso aí ó 107 aqui comigo mas matei 177 boa nice porra o cara vai pegar o 150 é o rússio maluco pô é o rússio maluco caralho a gente vai com tudo vai com tudo vai com tudo morreu também matei 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 mais porra let's go caralho filho da putinha vai se fuder em na 6 partida a gente pega bastante tag é gg depois desenrolar no end só é a kill de cara que tá fightando não dá pra continuar jogando o jogo velho sério não ajuda em nada parece que eu vou te ruim ai uuuu uuuu nossa meu deus eu sou meta velho eu sou meta mano eu sou vulgar desculpa vizinho precisa mais um mais um aqui ó 3 2 1 e vai 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 100 matei 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 tchapão nossa matamos 2 desce 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 matei matei pra porra caralho let's go caralho pega tudo pega tudo pega tudo 2 que voiciii que voiciii que ser muito doente velho puta merda velho Cadê o teu EAD no domingo, velho? Cadê o teu EAD no domingo? Que que é isso, velho? Que que é isso?